Roberto, então vamos lá, a gente fez, conversando com várias pessoas da cidade, então alguns temas surgiram mais do que outros, né, que eu acho que é o mais relevante para o município e tudo mais, porque assim, o que afringe a maioria, que está aí atrapalhando a maioria dos pedregulenses, eu acho que são os temas que devem ser discutidos, né, sem dúvida. O que mais apareceu aqui primeiro foi a questão da segurança pública, né, eu vou te perguntar o seguinte, a gente está vendo aí crescente de roubo, aumento de roubo, furto, homicídio em pedregulho, que quase não ia falar no homicídio em pedregulho, hoje a gente está tendo feminicídio, que é muito grave também, e vários outros crimes aí em relação à segurança. O que você acha que a gente pode fazer hoje, ou planejar hoje para o futuro, para melhorar a segurança da cidade? Então eu vou te responder como munícipe, como cidadão, né, pedregulense, e eu acho que pode ser melhorado sim, com mais câmaras, né, isso é importante, um apoio para a polícia militar, né, uma parceria, né, e guarda civil também, um apoio para a guarda civil, né, dar melhores condições para eles trabalharem, né, então isso tudo é importante. E isso, isso que você comentou é grave, né, eu acho que segurança pública, esse caso que aconteceu na escola lá também, né, isso está deixando o pessoal apavorado, né. É, então, assim, é o que eu pensei, a segurança, a gente não pode, a gente como munícipe, a gente não pode jogar toda a responsabilidade de segurança em cima da prefeitura, porque não é o caso, né, tem o governo do estado, tem o governo federal, tem várias entidades para isso, polícia civil, polícia militar, tem várias coisas, né, então eu acho importante você falar essa questão de onde chegar com essas parcerias, né, com o PM, com o polícia civil, com o estado. É, é isso que é importante, essa parceria, né, e diálogo, né, isso aí, né, trocar ideias. Trocar ideias, eu acho que vai chegar no consenso, né. É, você falou da questão das escolas aí, a gente viu, eu falei isso com uma pessoa, a pessoa falou assim, não, eu concordo com você, eu acho que hoje a gente podia estar muito mais bem preparado para tudo, porque assim, ó, se você for ver, antes de ter as ameaças, as escolas não eram preparadas, podia ter que ter metal, com segurança, com câmera, com nada. Começou a ter, os governos se mexem e aparecem. Então por que não faz antes, né? Por que não fizeram antes, né? Deixa chegar no ponto de morrer pessoa e tudo mais, né? A prevenção é muito importante. Exatamente, a prevenção é, como é que é melhor prevenir do que remediar. Então é isso aí. Então espera acontecer para depois correr atrás, né? Exatamente, enquanto não tem a tragédia... Exatamente, acontece muito isso. Exato, enquanto não tem a tragédia, não tem a solução, né? Isso assim, se a gente sempre falar, dinheiro tem, falta um pouquinho de boa vontade, né? Infelizmente. Vontade política, força política, né? Exatamente, é isso aí.